E agora, senhoras e senhores, uma corridada em altíssimo lugar, com elegância nessa população, diretamente ditaram ela, a senhora do resíduo, ela, gostasíssima, Ludmila Dara. Olá! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem que tá ouvindo? Um beijo. Desculpa, demora, gente. Capa da revista VIP. Sensacional. Sensacional. Obrigada. Espetacular. Eu não assisto a novela. É, eu ouvi você falando. Eu não tenho tempo de ver novela, mas eu gostaria muito de vê-la na novela. Eu sei que a novela faz muito sucesso. É verdade. Tem muito sucesso. É coisa de audiência. E o que importa é isso, né, Ludmila? Com certeza. Tô muito feliz. A personagem, ela caiu no gosto popular. É uma personagem cômica. As pessoas adoram. E eu tô muito feliz com esse trabalho, né? E ela é capa da VIP também. Espetacular. Cachuda. Cachuda? Cachuda. É bem cachuda, você. Cachuda. É bem cachuda. 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 Você não sabe o que é cachuda. Cachuda. Cachote. Cachote. Cachão. Cachuda, bacana. A caixa. Bacana elogio. Eu amo, hein? Bacana esse elogio. Não, mas é ela. Não, tá ligado, é. Olha o monumento. Cê não gosta? Esse é o grosso. Achei. Achei o grosso. Eu também acho. É de pé, assim. Desculpa, desculpa. Eu não queria constrangê-la. Machucá-la. Não fala assim. Mas eu tô procurando as fotos aqui. Onde estão as fotos? Tá mais pro meio. Mais pro meio. E ela também vai sair na escola de samba de São Paulo. Como madrinha na Leandro de Itaquera. Madrinha da Leandro de Itaquera. E no Rio de Janeiro. E no Rio da Grande Rio. Na Grande Rio. Que local, refeição. Pois é. A minha fantasia, na verdade, vai ser na Grande Rio apresentando ouro. Mas daí eu vou sair no carro e refeição, né? Eu não sei, assim. Porque a escola tá homenageando essa coisa dos prazeres, da boa culinária e tal. Então vai ter bastante carro falando sobre isso, assim. Mas não vai sair no carro e refeição, né? Não, não. Vai ser ouro. Ah, o refeição, o povo come. Olha aqui, ó. O ensaio. Muito bonito, hein? Você sabe que o ensaio, a mulher não precisa estar pelada pra ser bacana, né? Eu acho que não. Exato. Eu acho, inclusive, que a sensualidade é muito mais legal quando... A sensualidade está no olhar, querida. Dá uma olhada aqui, ó. Você sentiu ou não? É uma coisa de expressão, exatamente. Acho que eu pensei uma coisa explícita. É saber piscar o olho, né? Quando você pisca o olho, você quer alguma coisa. É elegante, assim, quando é dessa forma a sensualidade. Sem ser explícito, sem ser vulgar. Mas diz que a VIP é o primeiro passo pra playboy. Exatamente, é. Mas o meu não é. Não fala assim. É mesmo. Olha, teve gente que veio aqui e falou a mesma coisa. Não, mas eu falo com toda a convenção. Por nenhum dinheiro. Não. É mesmo. É, não tem nada a ver comigo. Você tem algum apelido, assim, com as pessoas mais chegadas? Porque Ludmilla é o nome que é de... Lud. Lud. Milla. Não, Milla, ninguém quer dizer. Lud. Pode chamar de Lulu? Você vai achar muito grotesco também. Pode chamar de Lud. 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 Lurdes. Lurdes. Que Lurdes, meu. Lurdes. Então, meu querido Zé Fofio, você conhece a Lud? Não, a novela eu não tô assistindo essa novela. Não tá vendo? Não tô. Por quê, Zé? Porque eu tô vendo TV Fama. Ok, ok. Mas a novela é depois do TV Fama. Não, mas eu pego um pedaço da novela. Ok, ok. É a sua primeira novela? Só fofoca. Não, na verdade, não é a minha primeira novela, mas a minha carreira é mais voltada pro cinema. Eu tenho 11 anos de carreira, fiz já quatro filmes, tenho quatro prêmios de melhor atriz no cinema. E assim, então, mas o trabalho de televisão, ele expõe muito mais o ator, né? A visibilidade é muito maior. Então, as pessoas focam muito nessa coisa da personagem que eu tô fazendo na novela e tal, mas é a terceira novela que eu fiz, segunda. Uma foi na Manchete, depois eu fiz Malhação a Globo, um ano, e novela das oito é a primeira. E é o meu primeiro personagem cômico também, então tá sendo uma experiência maravilhosa. Cômico. No cinema, você é melhor fazer um curto ou você gosta mais de um longa? É assim que dá mais prazer. Eu acho que dependendo se o personagem for bom, não tem diferença. Depende do personagem. Depende. Não é da imagem. Depende, aí parou. Muito bem. É gracinha. É que escorrendo, ele não sabia levar. Vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, posso tocar uma música? Eu vou tocar uma música, daqui a pouquinho a gente volta com a Ludmilla Dyer, hoje ao vivo aqui no Pânico. Você manda sua pergunta no www.jovempanfm.com.br barra pânico, barra blog. Estamos de volta para todo o Brasil, pela rede, Jovem Babaxer. Esse é o programa Pânico, hoje recebendo esta figura encantadora, ela que está na novela Senhora do Destino, Ludmilla Dyer, interpreta Daniele. Entre outras coisas, é capa da revista VIP, também está com o seu filme, segundo ela me formou agora, num festival em Miami, ou seja, está com tudo e não está próximo. É verdade, está medidona ela. É a ganância do ser humano. Eu queria falar uma coisa. Ela quer tudo só para ela. É a ganância. Ia ficar rica. É a ganância. Eu queria falar uma coisa assim, que eu me amarro no programa de vocês, sempre que eu não dá eu assisto, de verdade. E na televisão também, vocês são muito engraçados, eu adoro. Estava louca para vir aqui até. Ótimo. Eu sabia que ia ser muito legal assim. Eu posso ser uma coisa. Para que vocês peguem leve comigo. Não, não. Eu gosto de vocês. Ficou mais fácil. Eu não vou pegar. Você sabe. É, eu estou apaixonada aqui. Posso fazer uma questão? Eu estava vendo a VIP. Você é toda natureba ou você tem silicone? Não, eu sou natural. Eu li que você é contra esse negócio de silicone, esses troços, você não curte muito. Eu sou contra, sim, mas eu acho que as pessoas têm que fazer e colocar, enfim, para se sentirem bem, não por uma questão de padronizar uma beleza. Todo mundo tem que ter o mesmo peito, a mesma bunda. Eu acho que não é por aí. É uma questão de moda. Mas, assim, eu sou natural. Eita. É bom, né? É bom. Ai, ai. Não é uma mulher falsa. Ouvintes. Eu quero fazer pergunta. Quer fazer pergunta melhor? Você está sozinho. Depois da malandrinha. Não vem, não. Aqui, malandrinha. Está tirando. Quem falou foi certo. Pegou a malandrinha. Sabe a malandrinha. Lá no... Trocar meu mesmo com malandrinha. Você está tirando. Está desdenhando. Não fala assim, não. Não fala assim, não. Fazer pergunta. Queria saber se é. Ela pegava Zizu. Quem era Zizu? Era secretário do Alborúcio. Zizu, Zizu. 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 Pegava Zizu. Imagina, está louco. Secretário agora está pegando a Sabrina. Está desdenhando. Está malandrinha. Estou desdenhando. Estou inventando coisa. Estou falando. Essa vida de fama é complicada. O cara, quanto mais famoso, mais... O bravo. Ela achou que era verdade. Esse assunto é a Sabrina. Ué, e não é verdade? Eu ouvi isso. Que verdade. Achei no lixo, mano. Está tirando. Fazer pergunta. Queria saber se é verdade que o José Wilker... É Wilker? O Wilker. O Wilker. Você contracena com ele, né? Isso. Queria saber se é verdade. Porque uma atriz veio aqui, lembra a coisa? Ela falou que ele tem bafo e cheira véio. Talquinhos de véio e tudo. E ele? Falou que ele tem bafo e ele tem cheiro de véio. De napitalia, não sei. Pelo contrário. Ele é muito elegante e perfumado. Não tem nada disso. É, viu? Um beijo a ele. Beija. Beija. De cena, sim. Ah, sé que sé. A namorada dele. Agora, no final, ela mudou. Está com o personagem do André Gonçalves. Mas a novela toda, eu fiz a namorada do Wilker. Então, quem tem mais bafo? Não, eu vou trabalhar com ele. André Gonçalves ou o José Wilker? Nem eu. Não, um e dois. Não, é possível que não tenha um azedume. Abre gordo e feijão, velho. Um azedumezinho. Ô, Ludmila. Não é caro. Fazer um minutinho. Fala, querido. Eu queria saber se você tem... Você não vai deixar eu fazer a pergunta. Vai, faz a pergunta. Então, eu queria saber... Você demora, depois você perde o tempo. Não é questão ele ficar aumentando. Eu gostaria de respeito. Você me respeita? Então, olha só. Eu queria saber se você tem namorada. Tenho. Você tem? Tenho. Como é que ele é? Moreno? Ele que é o namorado. Ele quer ser namorado. Ele quer estar interessado no meu namorado. Ele quer pegar teu namorado, é. Namorado é lindo. Bem engraçado. Apresenta ele aí. O que ele faz? Ah, e falar nisso... O que ele faz? Ele é personal trainer. Uma barra. Estamos sem chance. Sarado. Sensacional. Gostoso. Portão, saradão. Portão. Rasgado. Solta muito, né? Deixa eu perguntar. Por que as mulheres se apaixonam pelo personal trainer? Não, eu na verdade me apaixonei por ele antes de saber que ele era personal trainer, né? Sim, mas você... Depois que ele começou a me ajudar como personal, mas assim, depois de ser namorada. Daí não foi pelo personal. Minha mulher, minha esposa, está com um rapaz alto, forte, e passa lá todo dia. Eles treinam num horário, assim, onze e meia, meia-noite. É normal isso? É normal, é normal. É normal? É normal, onze e meia, meia-noite. Mas você está dormindo. Não, eu vou dormir, ela fala, não, eu vou correr. Ela é só abissoada, fala, está malhando. Não, depende. Tem gente que malha, sei lá, seis da manhã, acorda às cinco, seis da manhã, está malhando. Tem gente que malha até às onze. O horário é muito complicado, né? A minha mulher está começando assim. A minha mulher vai malhar em Salvador agora. É onze e meia, meia-noite. Eu até gosto dessa personagem, mas tem uma coisa que me irrita profundamente. Ó, falou a crítica agora. A vozinha. Por que você faz aquela voz de fresca? Como é que é a voz? Eu não vi ainda. Ai, paizinho, não sei o que lá. Não, na verdade, eu faço aquela voz porque a personagem... Eu tentei dar um diferencial na personagem, que você faz uma personagem. Eu me espelhei muito nos personagens da Mary Morrill, que tem todo aquele tom meigo, aquele tom doce. Eu tentei passar uma sensualidade sem ser aquela cachorra. Eu tentei ir para o lado mais daquelas divas mesmo dos anos 50. Uma coisa mais lolita. Uma coisa que não se vê hoje em dia na televisão. Então, assim, eu arrisquei fazer uma coisa nova na minha interpretação. Uma coisa que eu estou sendo, graças a Deus, elogiada por causa disso. E você acha irritante, mas, assim, muitas pessoas... O meu personagem é legal, é o meu personagem é legal. A voz irritante é muito, assim, o ponto de vista de cada um, né? Por exemplo, eu escuto... Coloca algodão no ouvido e só vê. Não, eu também, eu escuto a sua voz, eu também acho ela um pouco irritante. Eu acho que vai ter paulado. Vai ter paulado. Mas a dela é normal. É uma coisa de gosto. Não só a sua voz. É uma voz de gatinha manhosa, entendeu? Os homens não se amarram, né? Faz pra gente, como é que é? Eu não sei fazer, eu juro. Eu só consigo fazer quando eu estou interpretando. Porque a minha voz mesmo é muito diferente, assim, mas... As pessoas, quando me vêm falando, ué, mas você tem essa voz, sabe? Que acham que eu tenho aquela vozinha e tal. E às vezes tem essa coisa mesmo que você falou, eu brinquei com você agora, mas esse tom mesmo agudo, estridente, que é uma coisa que a gente quis brincar pra cair pro lado da comédia mesmo. De ser aquela coisa meio... Ela tem um tom, mas, de repente, ela desafina, sabe? Fica uma coisa meio esganiçada. Então, a gente brinca mesmo com isso pra ficar mesmo engraçado. Às vezes fica irritante, às vezes fica meio meigo. Enfim, aí é uma brincadeira mesmo. Com a voz. Fresca. Fresca, exatamente. É isso que você falou. É uma questão de brincadeira mesmo. Veja. Muito bem. Ouvintes? Veja. Ouvintes. Você tá com inveja, assim, Doná. Inveja. Inveja. Tá com inveja e queria estar lá. Não é triste, não é triste você fazer uma... Não é vou falar. Não é triste você fazer uma novela? É uma pergunta interessante. Deixa o Dennis Carvalho falar. Agora ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Diego. Diego de onde? São Vicente. São Vicente. Dá biquinha. Pode fazer a pergunta. Ô, Emílio, fala pra ela dar uma gemidinha naquela vozinha dela. Uma gemidinha? Vou fazer... Deixa... Fica na sua. Caiu a ligação. Tá bom? Alô? Alô, Zurita? Fala aí, ô Bunda Branca. Amigo. É o amigo. É você, não? Coisa? Não. É ele. Eu acho que é. É ele? Alô, Zurita? Fala aí, ó. Ó, tá vendo? Ele já mudou. Não é não. Eu não acredito. Você sai aqui, né? É. Alô? Preciso de carinho. Alô. Boa tarde. Eu falo. Preciso de atenção. É verdade. Emílio? Sim, senhor. Quem é? Fernando, Vargem Grande do Sul. Pois não. Pode falar, Fernando. Eu queria fazer uma imitação do Lula. Nossa. Eu tenho 14 anos. Vai que catar. Deixa. É isso, companheiros. Nossa. Companheiro, deixa eu fazer uma imitação do Lula. Eu tenho 14 anos. Se mata, então. Pode fazer. Pera aí. Ah, sua mãe pira a Kombi na cidade. Pera aí. Pera aí. Faz a imitação, então. Vai lá. Olá, companheiro. Eu queria dizer que eu vou reformar a política do Brasil. Eu queria só falar com a mãe do Bola em Pila Kombi na cidade. Eu queria só falar com a mãe do Bola. Gente tonta, não é? Um débil mental desse. Você vê como a gente sofre. Não é fácil ter um salário de 100 pau, né? Aqui é bom quando a pessoa vem pra primeira vez. É. Porque não volta nunca mais. Já queima nós o Projac. Alô. Alô, Emílio? Quem fala? Alô, Emílio? É o Guilherme de Magimirim, beleza? Pois não, Guilherme. Oi, Emílio. Eu queria fazer uma pergunta pro Ludmilla Diner. É verdade que ela deu um catraco no Pitoco da Eliana? Nossa, velho. No Pitoco da Eliana. Você gosta de Pitoco? É. Pitoco. Você tá com graça, né? É. Ai, pois é. 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 É tonto. Alô. Você devia vender BHC de novo em farmácia pra essa turma tomar? Não dá. Alô. Alô. BHC não, arsênico. Arsênico também, é. A Eliana fez o bolo. Alô. Em Campinas. Alô. Alô. Eu vou te contar, viu? Dá um pedaço e fala, ouvinte, vem pegar uma parada de bolo aqui na rádio. Não, a gente faz um... 40 pro saco. Não, a gente faz aquele bolo de 400 metros. É, e enfileira na pausa. A turma ataca. Tem coberto com racuminha ainda. Alô. É granulado. Eu não aguento mais. Você sabe por quê? Eu vou falar pra você. Por quê? Vou falar pra você. Mas ela não tá acostumada a tratar com esse tipo de gente. Exatamente. Ela não tá acostumada. Poucas projac. Não, eu tô chamando de coisa bem pior, gente. Não, não tá, não. Não tá, não. É que não chegou a estourar. O meio de ator é diferente. Só tá Amanda aqui, calma. São pessoas inteligentes. É, inteligentes, intelectuais. Tem conteúdo. Exatamente. Trabalhar na Globo. Exatamente. É. A coisa mais difícil... Sabe conversar. É trazer um global. É difícil. Quando traz, acontece isso. Entra o Zé Pitoco, ou... Caramba. Como é que chama ela? Bunda branca. Cantinflas. Faz o Mazzaropi entra também. Filha do mamãe. Chico Benz. Alô. Quer ver, ó. Quem fala? É o Cavalo. Aí, ó. É o Cavalo. Onde você mora? Eu moro de São Bernardo, o campo. Pois não. Fala aí, o Metalurjo. O Metalurjo. Eu sou motorista, cara. O Metalurjo. Mudou muito. Eu posso usar a pergunta pra Luz? Pra Luz, Luz. Vai, Marcos. Saiu, amigão, hein? Vai lá, amigão. Tudo bom, Luz? Tudo bem. Luz, tô adorando o seu trabalho na Globo, hein? Obrigada. Você é linda, você é demais. É, só você, tonta. E me diz um negócio, Luz, mudando, assim, da área profissional, tudo e tal, o que você mais gosta de fazer nas horas vagas, assim? A dois e tal. Empinar pipa. A dois? Eu gosto de surfar com o meu namorado. Surfar com o namorado? É. Ué, ela tem namorada? Dá licença, hein? Ô, Bola. Toma. Que boa. Pega a Ferrari, dá um rolezinho, te trocará com a mina. Ixi. Ixi. Não, mano. Ixi. Pode trocar, velho. Já já aconteceu alguma coisa. Olha, motorista em São Bernardo. Vai tentando, Tron. Vai tentando. Vai tentando. O Daniel de Brasília, ele quer saber o seguinte. É verdade que você já teve, você já deu uma sapecada com o Marcos Pasquela? O Pasquela? O Pasquinha. O Pasquinha é perigoso. O cinzeirinho. O cinzeiro. Você namorou com alguém famoso? Não, não. Eu nunca me interessei com ninguém famoso. Nem beijar assim um ator depois, não. Não, eu prefiro os anônimos. Os anões. Os anões. Dá prazer. Jovem Pan. Os anões. Alô. Alô. Quem fala? Quem é? Quem fala? Meu Deus, quem é? Alô. Quando não é débil mental? Alô. Se eu não sou eu, Paula, eu sou tua irmã. Vai, fala então. Só assim pra você falar mesmo, Galinácia. Vai, ó. Fica quieta, não fala. Galinácia. Ele tá bravo, Paula. Ele tá bravo. Não bravo nada. Ninguém fala nada, né? Calma, Marcos. Deixa eu fazer o seguinte. Chiclete, chiclete, cara, chiclete. Eu vou... Chiclete é a banana. Só um segundo. Eu vou tocar uma música pra mudar os ouvintes. Porque o rádio é muito rotativo. Entra a música, sai dessa turma. Entre os tontos, sai os bibiloides. Então daqui a pouco a gente volta. Hoje, Ludmila Daer aqui no Pânico. Ela, capa da VIP. E vai estar daqui a pouco. É hoje, né, o carnaval, não é? Amanhã? Não, é. Amanhã. Começa hoje. Não, começa hoje. Eu digo amanhã. Salvador começou mês passado. Muito bem. Então daqui a pouco. Estamos de volta. Com essa belíssima canção. Programa Pânico. Nesta sexta-feira. Hoje, trazendo essa mulher maravilhosa. Ei, 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 Mael. Um democrata cristão. Programa Pânico. Hoje, com Ludmila Daer. Diretamente da Rede Globo de televisão. Onde estão os melhores artistas. Você sabe. E você que assiste televisão sabe. Que na Rede Globo de televisão não existe gente feia na novela. Não, não tem. O SBT tem gente feia. Olha, não fala na balda. A Record tenta se perfazer, mas não consegue. Por quê? Porque a Globo... Por que isso, Ludmila? Não. Eu gostaria de explicar. Por que o SBT, as novelas SBT são ruins e a Globo são boas? Olha. E da Record também. Eu não acho. Não, eu acho. As novelas são boas. Você sabe também. Canavial das Paixões. Eu acho que são editoras que têm menos tempo de experiência, eu acho, nessa coisa da dramaturgia. Ou será a condição financeira da bagaça. Na Globo gastar, tipo, 50 mil reais num capítulo, 100 mil reais no novela. A Record, por exemplo, tem muito dinheiro também. Eles também gastam. Mas nem experiência. Exatamente. Eu acho que daqui a pouco vai estar praticamente tudo igualado, porque é uma questão de experiência. Eles começaram há menos tempo, há menos anos nessa coisa de dramaturgia, de investir nisso. Com certeza, a experiência também vai trazer muita qualidade para o passar do tempo para as outras emissoras. Eu não tenho dúvida. Ainda mais com ótimos atores trabalhando e muitos atores hoje em dia estão dividindo agora. Não está só concentrado as pessoas na Globo. Eu prefiro comprar novela do México, se é mais barato, paga dublagem. Mas eu também gosto. Se dá mais audiência. Eu gosto. Eu gosto. Maria do Barro. Maria do Barro. Ah, eu sei o meu, né? Maria Mercedes. Eu achei engraçadíssimo. É a novela de Paixões. Você já assistiu? Não, não. Eu prefiro as da Thalia. Mete a Feia. A Esmeralda. Eu assisti Joana Virgem. Não. Joana Virgem. É uma grande novela. Revista novela? Do SBT? Da Record. Da Record. Joana Virgem. E a Record, aquela que a mulher... E a Pícara? Não, a Pícara foi muito boa. A Zupadora. A Pérola Negra também foi boa. A Pícara Sonhadora. É, muito boa. Ouvintes? Ouvintes, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez, né? Fazer pergunta? Você quer o que, bola? Você quer fazer pergunta? Pode fazer. Não, não. Não quero. A Amanda. A Tâmara. A Amanda já tomou uma sapatada. Já ficou quietinha. Já ficou bem? É, eu tô pianinha. Tá bem piano. Aliás, essa semana... Tá frouxa. Tá frouxa comigo. Essa semana... Eu tenho uma pergunta aqui pra ela. Você é contratada só pela obra ou...? Por obra. Por obra. Por obra. Aí acabou a novela, tá livre pra qualquer coisa. Exatamente. É, pedreiro. Muito bem. Recebe em dia, bate cartão? Ótimo. Não bate cartão não, mas recebe em dia. Pois é. Então, é que eu assisti ela também na Malhação. Eu tenho vergonha disso, mas eu assisti. Vergonha? Ah, porque o Malhação é muito tosco. Como é tosco? Ah, é vagabundo, Malhação. Ah, é vagabundo, Malhação. O que é que você vinha, então? Eu era tonta nessa época. Tá vendo? Olha, porque... É a crítica, o Diogo Mainardi. Tem que existir programa, acho que, pra todos os públicos, assim, né? Pros tontos, pros espertos, pra todos. Exatamente. Um de tonta, obrigada. Não tem mais pergunta, não. Você não tem? Tenta mais uma, vai. Acabou. Tenta mais uma. Hoje é só. Hã? Hoje é só. Sets all, folks. Acabou, né? É, legal. Chamou de tonta. É. Não, não chamei ela de tonta. Não, público. Não. O nosso... Falei que é gosto pra tudo, né? O nosso programa é classe AB. Analfabeto e burro. O que mais tem, né? É verdade. 62% classe AB. Pode ver lá na pesquisa. Quantos anos ela tem? 21. Já aguenta. Não tem melhor. É papel de índice. Tem 21 anos. Vamos seguir novinho. Mas você ganhou o prêmio com 10 anos de idade e não ganhou. Ganhei com 10, ganhei com 13, com 14. Caraca, você tem experiência já, né? Ela fazia Carlotinha no Carlota Jotina e ela é a Carlotinha. Você tinha 10 anos. A sua mãe te obrigou a você fazer isso? Pelo contrário. E você que obrigou? A minha família nunca me pressionou. Várias vezes eu recusei trabalho porque eu queria, sei lá, curtir viagem com os amigos no colégio e tal. Eu sempre fiz as coisas assim com muita cautela quando eu era criança, porque não é obrigação de uma criança trabalhar. Eu trabalhava porque me dava prazer. E quando eu queria, assim, eu até demorei a entrar na televisão, porque televisão é uma coisa que consome muito. Por isso que eu sempre fiz mais cinema na minha infância, na minha adolescência, porque eu tinha que estudar. Eram outras obrigações, né? Era igual aquela... Agora, fala uma coisa. Por exemplo, como é que você descobre que o seu filho tem o dom da coisa? Porque normalmente é uma criança meio boiolinha, não é? Aquela que recita, que reclama na escola. Ai, quem me manda no vela, eu odeio. Não é? Essas crianças, as crianças que tem já, que você fala, puta, esse cara é um ator. Não é? É. Então o cara já tem uma vontade de queimar. De piscar. A biela, não. Esses que vão na escolinha. Ai, deixa a professora que eu deixe. Que eu reclamo. Aí ele vai. Machado de Assis. Reclama. Reclama. Não é? Não é? Ah, isso existe também, mas também tem aqueles que não se manifestam dessa forma, eu acho. Começa a coçar depois. Começa a queimar. Não, mas comigo, comigo, acho que... Ela era muito criança. Mas é que mulher é mais exibida. É, e também não foi uma coisa que a minha mãe me colocou, assim. Eu sou bailarina, então eu tava na aula de dança espanhola e a produtora do Carlota Joaquina foi na minha aula de dança e me escolheu, eu tava dançando, assim. Então minha mãe nunca pensou nisso, nunca me colocou em curso, nada. Realmente foi uma coisa, assim, que foi sorte mesmo. Tinha que ser, sabe? Muito bem. Mas assim, ator, tal. Parte técnica, não. Parte técnica, roxo. Tirando o maquiador, essas coisas. Ah, eu acho que tem em todo lugar hoje em dia. Não, não, aqui não. Aqui não tem. Não, tá bom. Aqui tirando o carioca. Não, mas eu não sou não, rapazinho. Não. Ah, não, gente, tem em todo lugar. Olha o boato que o José Wilk que queima. Tem jeito, ele é super casado. Ele é pegador, pegador. Eu que é pegador. Pegador pra caramba. Pegou a Mariana Cúpia. A Mariana Cúpia até o... Ele namorou a Mariana Cúpia. É, ela falou aquilo. Não pode falar o nome dela. A Mariana Cúpia. Uma censurista que pegou. Desculpa. Eu não sabia que não podia falar o nome dela. Não pode falar o nome dela. E quem dá Mariana Cúpia? É dinheiro. Cadê o vesgo? O vesgo está... Ele tá em Andor. Ele tá em Andor. Ele tá em Andor. O David Brasil mandou um beijo na boca. O pai de Tola Gago, lá. Ele é afim do vesgo. É um apaixonado pelo vesgo. Ele mandou um beijo pro vesgo. O vesgo tá namorando a repórter do TV Fama. Não. Tá. Quem? Quem? A mãe. Tá namorando a repórter do TV Fama. Vou falar pro David. A mulher caiu de nível, hein? Deus me livre. Lembra dela? Lembro. Que gostosíssimo. Nossa noite, vamos fazer uma... Será que ela que faz a repórter? E faz o negócio na novela? É assim que fala. E a atriz da Globo? A atriz Ludmilla está com um papel sensacional. Está com seus dias contados. Vai lá. TV Fama. Vai lá. Ok, vai lá. Ok, ok. Veja. E a atriz Ludmilla da Rede Globo está com seus dias contados. Depois de... Contado. Contado. Ele tá analfabeta mesmo. Então, ele é analfabeta. Essa informação é quente. Ela também falou. Não, eu fiquei sabendo. É verdade. Não, não foi só um cutuco leve. Não, ele tá namorando. Acho que foi só uma pega. O Vesgo está namorando firme e, inclusive, houve um triângulo amoroso. O triângulo é bom. O triângulo é gostoso. É forte o negócio. Vixe, mano. Mas é a vida. Rapaz. É a vida. Você gosta do Vesgo? Você acha o Vesgo bonitão? Não faz o meu tio. Não faz. E eu? E eu? E o Garcamel ali, ó. Eu. Eu quero saber dela agora. Espera, eu dou o Vins. Vamos dar chance. Você não nunca dá, deixa eu falar. Você quer fazer pergunta, você faz pergunta. Se é fazer pergunta, você faz pergunta. E eu? E eu? Se é pra dar pitaco, que você gosta de ficar dando pitaco. Ai. Mudando o assunto. Não precisa mudar o assunto. Estamos falando do Vesgo, que eu não sei, eu era bonito. Não, olha pra ele. Se você quer fazer pergunta, você faz, você formula uma pergunta. Chato. Quer ou não? Posso fazer uma pergunta, então? Então, a pergunta você pode fazer. Pedro de Lara. O chato é o pitaco. É o Pedro de Lara. Tudo bem, vamos fazer uma pergunta. Vai lá. Já aconteceu assim, eu... Deixa ele falar. É só eu fazer a pergunta boa. Ele fica encebando. É, é. Eu faço tão forte. Então, olha só. Aconteceu. Obrigado. Não vai deixar eu falar. Mas é só você puta, mas é... É chato. Então, eu queria saber nela. Se ela já... Muito bem. Zé Fofinho, você tá quietinho? Eu tô, tô quietinho. Queria saber... Queria saber se ela já acostumou com a fama, assim, dos chatos, ficar te cantando, nos lugares que você vai, restaurante? É, é... Eu acho que é o preço que a gente paga, né? Porque a gente trabalha com o público, acho que é mais do que a nossa obrigação, acho que corresponder ao carinho do público, né? Lógico que tem dias, por exemplo, que você acorda de mau humor, como qualquer ser humano, então, às vezes, você tá com menos paciência, assim. Mas eu acho que respeito cabe em qualquer situação, com fã, com essa coisa que... Você já mandou um fã tomar? Nunca. Eles são aqueles que vêm agarrando, assim... Não, isso não acontece comigo, não. Você já mandou a bola? Nunca, nem um fã de bola faltando respeito. Agora, fala uma coisa, você é a terceira novela sua e você tem 10 anos de carreira, você começou no cinema, não é isso? 11 anos. Você gosta mais de quê? Cinema ou televisão? Eu... Bom, eu gosto de tudo, assim, ligado à interpretação, mesmo. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas... Eu acho que eu tenho um carinho especial pelo cinema. Você gosta mais de cinema? Gosto muito de cinema. Tá vendo só? Também, de vez em quando eu vou. Você gosta? Eu gosto. O que você gosta desse cinema? Meu último filme. Vou eu e o Zé, direto. Os incríveis. Muito bom. E a semana passada, aquele que a gente foi lá no centro? Paga... Para! Paga 3 reais, fica o dia todo. Esse é cinema ao vivo. Eles vão lá no... Rua Aurora. Ele é um recorde. Ele leva o... Rua Aurora. Vixe, vai ser ouvido. Alô? Patrícia, Ribeirão Preto. Olá, dona Patrícia. Como é que vai, minha camponesa? Tudo bem. Tudo bacana? Tudo. Eu quero dar um recado para o Bola. Para o Bola. Você tá... Então, tá bem. Só um segundo. Fala para ele que eu estou esperando ele aqui em Ribeirão. Estou indo amanhã cedo já. Para ele não ficar triste, não. Ótimo. Depois eu deixo o telefone. O Zimila, você é muito boa no seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Beijo. Beijo, Emílio. Lindo. Tchau. Isso aí também é que dá para todo mundo, né? Você sabe... Sabina. Deixa eu perguntar para a Ludmilla que é uma presença feminina e é uma pessoa que tem namorado também. Certo. A namorada do Bola... Ih, pronto. A namorada do Bola, ela vai sozinha para Salvador. Ela não tá sozinha, tá com a Sabrina. E hoje a engraçada da Sabrina, pô. A Sabrina, sim. A Sabrina, sim. A Trabaiana lá, o Robert. Tá. Isso. A Sabrina... Você acha que a probabilidade de ele voltar galhado de lá é muito grande? Eu nem vou para lá. Vou ficar galhado aqui, gente. Fica aqui. É... Você já passou o carnaval na Bahia? Não. Você tem noção do que é aquilo lá? Não, eu já passei, assim, carnaval fora de época e tal. Eu sei que é complicado. Você assistiu o Calígula? Se ela foi a trabalho... Não, ela não. Não, o Calígula é... Ela não foi a trabalho? Não, ela vai acompanhar a Sabrina que eu trabalhei para passear. Deu balão, deu balão. Se você viu o Calígula, o Calígula é ficha. É isso que eu não é. A Bahia, o Calígula, perto da Bahia, ele é um tonto. É um menininho. Menin não, é. Menininho. É um anjo. Criança. Você acha que a probabilidade é grande? Eu não colocaria a minha mão. Não. É, então. Tá vendo? É o que todo mundo fala. Parabéns, viu? Se você fosse para a Bahia, com quais intenção você ia? Se fosse sozinha na Bahia? A tua também está lá. Espera aí, bicho. Não, eu te perguntei para ela. Eu acho que se não fosse a trabalho, eu não iria para Salvador sozinha. Se não fosse a trabalho. Se não fosse a trabalho, eu não iria. Mas a trabalho ganho dinheiro, lógico. Você acha que é um romance que está em uns dias contados? É um bom começo do fim, né? Não, eu acho que se passar por essa fase, aí fica por vários avisos. Eu estou achando que não vai passar. Eu acho que agora é uma prova, sabe? Vai terminar, Bola? Eu acho que não vai passar. Vai terminar, Bola? Estou querendo bastante. Não, não fala assim. Sério, Bola. Há quantos anos você está? Quatro. Quatro anos? Nossa, muito tempo. Então já deu, né? Não. Você já não é mais meninão, Bola. Eu sei, eu não pego mais nada, mas está ótimo. Fico solteiro para o resto da vida. Aí ninguém me enche o saco para ir em carnaval, mais essas palhaçadas. Está vendo? Não, mas não pensa por esse lado. Pensa que se voltar e ficar tudo bem, vocês vão ficar depois para sempre juntos. Então, você joga a praga no outro. E vai voltar com o CD do Asa de Águia, CD do chiclete, DVD, birimbau. Você vai andar no carro. Vem com o birimbau, tem balada. Se vocês me permitirem agora. Credo, que ódio que eu tenho. Você não dá um tsunami, né? Eu vou ligar. Vai voltar com o tererê no cabelo. O tsunami é onde? Lá em Salvador, meu irmão. Que tsunami em Salvador? Passar a avenida, meu irmão. Espera aí, só um segundo. Espera aí, só um segundo que eu vou fazer uma ligação. Espera aí, silêncio. Vou fazer uma ligação. Alô? Alô, quem fala? Sabrina? Oi, Sabrina. Tudo bem? Parabéns. Oi, tudo bom, Emílio? Parabéns, não é? É o Dômini. Ah, que Dômini, o quê? É o Dômini, está falando. Tudo bem, Sabrina? É o Dômini. Ah, vai, Emílio. Parabéns, eu não esqueci seu aniversário, viu? Obrigada. Sou eu, sim, ó. Estou aqui em Goiânia. Você está na rádio? Não, eu não estou na rádio. É o Dômini que está falando. Ai, Emílio, você quer que eu ouça a voz? Não, Emílio, não. Isso é o Dômini. Está comendo mato. Emílio, vá, vá. Por quê? Por quê? Como é que você está? Está tudo bem. Você está sozinha aí em Salvador? Eu estou com a... Não, está eu, está o Alan, a Vívia, está todo mundo. Quem vai chegar hoje? Minha criança chega hoje à noite, meu namorado de bola. Eu estou com o Abadá aqui e eu vou passar o carnaval aí também. Então, beleza. Tá bom? Tá bom. E você está com saudade de mim? Ai, Emílio, para! Ei, Sabrina, está ou não está com saudade de mim? Eu não tenho celular, não. Eu tenho celular, sim. Tem celular. Não tem. Eu estou no ar, 8-3. E aí, você conta? Eu conto, está tudo bem aqui. Estou em Goiânia, sabe como é, né? Aqui está tudo parado. Eu estou com os boizinhos. E onde você vai passar o carnaval? Eu vou passar em Salvador. Então, eu queria ver se você... Não, você vai para a Ilhabela. Não vou em Ilhabela, não. Vou para Salvador. Vai sim. Não vou, não. E o Carlinhos está aí com você? O Carlinhos, não. Está cagando no banheiro. E aí? Não, não pode falar agora, Carlinhos. Está bom? Está bom, então, Emílio. Olha, parabéns, viu? Beijo. Tchau, querida. Tchau, Emílio. É o Dómini, é o Dómini. Ai, não é o Dómini, para! É o Dómini, é o Dómini. O Emílio, eu vou matar o Emílio. Tchau, querida. Olha, a Japa está louca, né? A Japa está louca. Ela fica... Ela fica louca. Aniversário da Japa hoje. Parabéns. Parabéns, amor. Tem oito anos. A gente está tão longe. Vamos atender ouvintes. O que você quer fazer, Lúcia? Vamos lá. Você que manda. Você que manda. O que você quer fazer? Quer xingar ouvinte? Não, é bom agosto. Ela já xingou ouvinte. Não, vamos ver o que ele sempre vai falar. Vamos xingar. Você vai se arrepender. Alô? Alô? Sim, senhora. Emílio, eu vou sair e falar para você que vocês são o melhor programa da rádio. A rádio é a única que tem. Muito obrigado. Tá bom, quem é você? Aqui. Oi? É o senhor LCH. Pode falar. Aqui, eu queria falar para o Ceará, que eu fico muito pelo ponto dele, eu fiz esse domingo. É, o punho. O punho. O punho. Quem tem problema no punho. Não fala assim, não é nada. Não é nada. Quem tem problema no punho, não é nada. Alô? Punhal. É, alô. Alô? Quem fala? É o Badawea. Pois não, Badawea. Nós temos aqui Ludmila Daia. Você tem pergunta ou não? Bom, eu queria saber o seguinte. Primeiro, você sabe que eu sou amigo do Carioca, né? É que eu sou amigo do Carioca. Delegado. Muito bem. Então, a Niterói, a Niterói foi uma passada. Ah, você é delegado. Exatamente. Você é delegado? Você é amigão do Carioca? Sou muito, cara. Muitos anos. Você é delegado de polícia? Exatamente. Qual polícia é? Civil. Polícia civil. Delegado pode ser polícia. Não tem delegado. Ah, polícia federal. Não. Não, não, não. Polícia civil. Federal já é mais... É civil, é civil. Esse cara é quente. O Badawea. E você acha que... Badawea. Badawea. O Badawea é o cantor. É Badawea. Ele prendeu, ele prendeu. É o Célio. Vai casuando aí, meu compadre. E você acha? Pô, o Célio vai ficar cantando todo mundo aí, mas ele tem namorado aqui, Niterói. Ele tem namorado? Ah, o namorado dele tá aí. Quem é o delegado goelando. Eu ouvi um papo aqui que ele tem um esquema com o Claudio Zolli. Claudio? Ei! Ai, 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 é isso! Você viu? Você falou que aqui dentro não tem essas coisas? Não tem. O cara é meu camarada, pô. Não, eu sou brother dele. Eu sou brother. Eu sei, mas o cara é gente boa. Meu camarada, assim. Eu acho maneiro. Eu gosto do som dele e tal. Tem tempo que eu não entro aí, hein, Carioca? Aonde é que não entra? Ô, seu fotógrafo 3x4, você fica na sua, que além de delegado ainda é fotógrafo 3x4, fica aí tirando foto pros outros fazerem identidade no Detran e fica aí querendo tirar onda, compadre. Então, mas aí tu tá devendo, sabe disso, né, meu irmão? É, tá devendo. Ih, velho, aí, ó. Tô ligando pra cobrar, meu irmão. Vou ligar pra corrigedoria, cobre o seu carro. Já, já vou ligar lá na corrigedoria da polícia, tá? É, então tá bom. Carioca, só liguei pra dar um abraço à Ludmilla, maravilhosa. Obrigada. É uma pena essa mulher ter namorado, né, meu irmão? Não, isso é verdade. Isso é uma pena. Mas a vida é assim. Pô, ele falou do carro, o cara afinou. É, você vê? Valeu, João. Todo dia novela e a melhor parte é quando ela aparece. Obrigada. Será que a mãe... Obrigada, beijão. Nosso delegado. Delegado Badauê. Delegão. Pensão Corregedoria. É. Delegado Badauê. Delegado Badauê, Niterói. Isso. Negó do carro. Alô. Alô. Quem fala? É Júnior Ribeirão Preto. Pois não, Júnior, você faz o que da vida? Eu vendo combustível. Cara, vê... Você é frentista. Você é frentista ou é dono do posto? Não, eu trabalho em distribuidora. Ah, tá. Muito bem. Gasolina batizada. Negativo. Negativo. É, sim. Vai dizer que... Você não põe um pouquinho de água, não. Não, só um solvente de vez em quando. Solvente, xixi. Solvente de borracha. Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo de Mila. Muito bem. Faça a pergunta. Como que é contrassenar com aquele mala do André Gonçalves? Boa pergunta. Até assustou. Aquele cara, além de ser um belo de um cheirador, é um belo de um mala. Não fala isso dele, não, pô. Não fala assim dele, não. Ele foi lá no avião falar comigo. Não fala assim dele, não, pô. O Pelé tá aqui. Ele é gente boa. Ele é gente boa. A gente tava no mesmo voo. Não fala assim, não fica acusando os outros, não. O Andrézinho é gente boa, pô. Exatamente. Ele já participou na casa também. Exatamente. Gente boa, né? O Andrézinho é gente fina. É, a gente boa. A mulher dele é muito bonita. Exatamente. Que é a Cíntia. A Cíntia. É que é a funcionária. Muito bem. Gostosa. Mas há uma lenda que o Gonçalves arrasta todas as que contra a cena. Alô? Você sabe disso. Ele diz que tem isso. É, tem essa lenda mesmo. Tem essa lenda. Ele é pegador. Do Juan. Ele pegou a Renata Sorrar. Não, não. Tô falando. Pegou. 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 É guerreiro ele. Pra tirar a zica. Ele namorou. É. Amíria Rio. Amíria Rio, sem filho com ela. Amíria Rio. Amíria Rio. Oi, quem é? Marcelo. Pois não, Marcelo. De onde? Guarnazes. Pergunta aqui pra Ludi. Não, eu queria falar que ela é muito boa atriz, muito inteligente. Obrigada. É, mas é sensacional. Você compra, ó, deixa eu falar uma coisa. Oi? Compra a revista VIP e dá um bizu. Dá um bizuzinho. Não, não tem internet. Você tá falando... Vai na banca e compra. Sim, sim, sim. Tá bom, tá bom. Você tá falando do negócio da revista? Você ganha por vendagem também, igual o Playboy, essas coisas ou não? Não, não, gente. De grátis. De grátis também não é. Você ganhou um cachê. Eu queria perguntar se ela é loira de verdade. Eu queria mandar um recado pra Sabrina aí. Pra ela dar um alô pro Chico. Alô. É, deu outro dia. Ela deu já. Sou loira de verdade. É loira de verdade. É, está andando, Chico. Muito bem, alô. Alô, pro Chico. Alô, pro Chico. Alô, pro Chico. Alô, pro Chico. Quem é? Desceu-se embora. É o Joliano de Quim, puxa o Jordão. Você tá muito animadinho. Tchau. Vai falar com gente. Muita animação. Carnaval chegando, a turma fica animada. Muito feliz ali, tá alô. Tem que ser médio, né? Tem que ser normal. É, normal. Cool. Alô. De quem? Alô, quem é? Dom Petrone. Dom Petrone? Isso. Ô, Dom Petrone. Faz tempo que você não ligava. É, faz muito tempo. Salve a todos. Onde você anda, Petrone? Uma pergunta pra nossa convidada. Onde você anda, Petrone? Ah, estou passeando. Curti um pouco o Nordeste. Estava perdido por lá. É mesmo? É, cara. Muita azaração. Coisa louca. Tá certo. Uma pergunta pra Ludmila. Muito bem. Ludmila. Sim. Você já tinha todo esse samba no pé antes de apresentar na novela? Ou você precisou fazer um cursinho pra poder aperfeiçoar? Não. Eu samba desde criança. Sempre gostei de sambar. Nunca desfilei em carnaval. Mas esse sambar eu sempre gostei. Então não sei fazer nenhum curso especial. Você é da Guanabara. Como assim? Natural. Natural da Guanabara. Nascida. Guanabara. Guanabara. Antigo estado da Guanabara. Guanabara. Exatamente. Rio de Janeiro é Guanabara. Guanabara. Mas eu samba, eu não sei fazer aula. Quem nasce na Guanabara já nasce com o samba no pé. É Guanagabiru. Eu acho que tá no sangue do carioca. O carioca, ele tem samba no pé e tem a caixa sensacional. A carioca. É verdade. É verdade. Não é? Por que as carioca são assim? Tufinha e caixuda. Sei. É. Tufinha e caixuda. Sensacional. Por que que a mulher carioca é assim sensacional? Sensacional. Sei, assim. Mas realmente, eu acho que a mulher carioca, ela tem um. Ela tem um. É. Mas eu não sei o porquê disso. O que será que as carioquinhas têm em Goa, Doha? Ah, isso aí, Braga. Não sei, mas são tudo, tudo. Lembra as bailarinas lá do Lucio? A gente ficava louco. Entendeu? A gente chegava no Everest, a noite era uma cabação. Mulher boa, velho. Mulher boa, né? Boa, boa. É tudo carioquinha. Tipo o Dani Bananinha, assim, né? Nossa senhora. Aquele climinha, né? Bacana. Sensacional. A Lu também, Alessio. É. Meu mesmo amigo. Uma vozinha roca. Corpinho bacana. Você quer ver outra? Paula Toller. Paula Toller. Ah, credo. É velha? É, mas é boa. É velha, mas é boa. Ah, não. Mas é boa. Pra idade dela, você vai chegar lá parecendo uma múmia. É velha. É, não vem não. Você acha que você tá arrebentando. É ruim nova. Imagina velha. Com 18, ela é esse lixo. Imagina quando tiver 40, a idade da Paula Toller. Nossa, velha. É verdade. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Acabou, meu menino. Antes de falar, a gente tem que ter noção do que a gente é. Não, eu tô falando de mim. Eu tô falando da Paula Toller, né? É velha. Tem uma coisa que eu falo dos antoros. Você não venha falar da Paula Toller aqui. É minha amiga. Vamos encerrar essa entrevista. Não. Ajoelhando e agradecendo de joelhos. Vamos de joelhos. Muito obrigado. Ah, que lindo. Pela sua presença. Obrigada, gente. E olha... Tô na altura, cara. Amanhã ela estará desfilando na Escola de Samba de São Paulo. Leandro de Taquera. E depois... Vai ser uma estreia na avenida. É mesmo? Com a madrinha. Tá vendo só? Frente a... A bateróia. A bateróia. Responsabilidade. Tá vendo só? E na novela, que todo mundo já sabe, o dia a dia acompanha. Comer um cural, uma pamonha. É, eu queria agradecer. Adoro vocês. Obrigada pelo convite. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. E um beijo pro meu namorado. Que promessa! Que promessa! Que promessa! Que promessa! Como ele chama? Vinícius. Oi! Oi! Opa, que... Valeu, Pedro! Beijo! Obrigado.